Bom pessoal, esse vídeo é para quem está perguntando no canal como funciona o limite de saque do cartão Inter. Vocês conseguem essa informação na parte de ajuda do Banco Inter. O Banco Inter não disponibiliza a opção de você realizar saque do limite do cartão de crédito, é isso mesmo. A única opção de saque que está disponível no Banco Inter é com a função débito, ou seja, você tem o dinheiro na conta e aí você consegue fazer o saque tanto através da rede de bancos 24 horas, quanto da rede saque e pague. Lembrando que o Banco Inter é uma conta 100% digital, então ele não possui agência física. Então, quando não possui agência física, eles não dispõem de caixa eletrônico próprio. Então, para realizar saque da sua conta, você tem que utilizar a rede de bancos 24 horas ou a rede saque e pague. Lembrando que tem limite de saque diário, é isso mesmo. Com cartão de débito, você vai conseguir sacar no máximo 3 mil reais diário, tá? Esse é o limite para a operação de saque. Mas, infelizmente, você não vai conseguir, por enquanto, sacar o limite do cartão de crédito do Banco Inter. Caso tenha alguma atualização, eu trago para vocês. Mas, se vocês quiserem verificar essa informação, vocês podem olhar na parte de perguntas frequentes do cartão do Banco Inter. Muita gente perguntando, posso fazer saque na função crédito? E o próprio banco responde que não. Infelizmente, você não consegue, não está disponível apenas na função débito, tá? Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.